Novas fronteiras e soberania frente aos desafios globais. Numa rápida e breve explanação minha, como ministro da Defesa atual. Para seguir o tema que vocês fizeram a proposta, nós vamos seguir esse sumário que está apontado ali. Uma introdução, uma pequena introdução, o papel das Forças Armadas, as Forças Armadas e os novos desafios globais, as Forças Armadas e o desenvolvimento nacional e uma breve conclusão. Como introdução, pelo tema que me deram, a formação da nacionalidade brasileira e a evolução das fronteiras. Nós tivemos aí, em 1494, a assinatura do Tratado de Tordesilhas, que entrou em vigor e foi até 1534. Tivemos o Estado do Maranhão, o Estado do Brasil, o Tratado de Utrecht, que foi muito importante também. O Tratado de Santo e Delfonso, isso tudo foi consolidando e evoluindo no campo diplomático, particularmente, as nossas fronteiras, em relação à América Espanhola e América Brasileira, portuguesa à época. Tivemos aí o Tratado do Rio de Janeiro, em 1823, questões e limites, que a diplomacia nossa foi muito importante, a criação de territórios, substanciando mais as nossas fronteiras, e a Constituição Federal de 88 vinha alinhavar mais algumas coisas. Então, essa foi a evolução do território nacional, do território brasileiro, legado dos portugueses, legado da diplomacia, e nós vamos entrar na questão das forças armadas. E, para isso, nós tivemos aí, as entradas e bandeiras foram muito importantes, algumas expedições militares já, que levaram o desenvolvimento para o lado oeste do território brasileiro. Tivemos Alexandre de Gusmão, o avô dos diplomatas brasileiros, como assim era chamado, o Barão de Rio Branco, o pai da diplomacia brasileira, e como ícone militar, o Marechal Rondon, que foi um herói, um patriota, um desbravador do oeste nosso, do sertão nosso, em contato com os indígenas, enfim. Todos eles foram expressivas personalidades brasileiras. E começamos a contar a história das forças armadas, muito breve aqui. Nós tivemos, com a expulsão dos franceses na Baía de Guanabara, em 1567, os primeiros embates navais, as primeiras guerras navais, em 1648, no Nordeste nosso, a formação de um exército para expulsar os invasores, e terminando com a Batalha de Guararapes, em 1648. A formação do exército brasileiro, a sua origem foi ali. E tivemos a criação da nossa Força Aérea Brasileira, em plena campanha da Segunda Guerra Mundial, em 1941. Então, está aí as primeiras aparições, as primeiras oportunidades do surgimento armado nosso. O papel das forças armadas, isso é importante, muito breve tudo, o tempo é muito pequeno. Nós temos aí, por que forças armadas? O que defender? Basta olhar para o Brasil. Vamos olhar o tamanho do Brasil, as riquezas do Brasil, sua faixa de fronteira, a costa marítima nossa. Então, está ali, no território nós somos o quinto, a quinta maior fronteira que nós temos, terceira maior em fronteira, temos 10 países limitos, um litoral de 8 mil quilômetros, a quinta maior população mundial é nossa, águas, reservas de barris, e 22 milhões de quilômetros quadrados de vigilância aérea para cumprir os nossos acordos. Então, o que defender? O que dissuadir? É o Brasil, o tamanho do Brasil, a riqueza que o Brasil tem. Então, nós temos que ter uma estratégia simples, mas objetiva, que são praticamente duas, que é a dissuasão e a presença em todo o território nacional. Então, está aí as duas estratégias principais nossas, das forças armadas. Então, está aí as nossas fronteiras, está aqui a fronteira terrestre, a faixa marítima, a nossa Amazônia Azul, a fronteira aérea nossa, os 22 milhões de quilômetros quadrados que a Força Aérea é responsável por isso aí. Então, é um país, continente e rico, que merece ter umas forças armadas na altura estratégica que o Brasil merece ter. Então, está aí as nossas fronteiras das forças armadas, já falei, a fronteira marítima, a fronteira terrestre, mas com a lei complementar 97, que estipula a faixa de 150 quilômetros de responsabilidade das forças armadas, particularmente o Exército Brasileiro e as fronteiras aéreas. Então, nós temos aí o poder marítimo, o poder terrestre e o poder aéreo espacial. O papel das forças armadas está estabelecido, particularmente, no artigo 142 da Constituição, que as forças armadas são constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, em que são instituições nacionais permanentes e regulares, organizado com base na hierarquia e disciplina, sob a autoridade suprema do nosso Comandante Supremo das Forças Armadas, que é o Presidente da República, e destina-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais, e por iniciativa de qualquer desses poderes, da lei e da ordem. Então, está bem estipulada a missão principal das forças armadas, no artigo 142. Mas não é só isso. Nós temos também o artigo 4º da Constituição. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais, que são importantes, pelos seguintes princípios. Entre eles, independência nacional, a não intervenção, isso aí regula o papel das forças armadas. Defesa da paz, a solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, e cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Então, a lei da Constituição, no artigo 142, nós temos o artigo 4º. E não é só isso. Nós temos as leis complementares que especificam as missões constitucionais das forças armadas. Em relação à soberania, ajuda ao desenvolvimento social do Brasil e apoio à defesa civil, coisa que as forças armadas fazem isso no dia a dia, além de estar pronta para cumprir a sua missão constitucional. Então, a base legal da defesa, está aí, qual é a base legal nossa? É a política nacional de defesa, a estratégia nacional de defesa e o livro branco de defesa. A política nacional de defesa estabelece o que fazer. Quais são os objetivos nacionais de defesa? Qual é o objetivo? A estratégia nacional de defesa é como fazer, é como chegar aos objetivos nacionais de defesa. E o livro branco dá transparência a essas ações. Esses principais documentos que nós seguimos, ele é feito com aprovação do presidente da república e enviado de quatro em quatro meses em revisões ao Congresso Nacional para a sua apreciação. Então, está aqui o artigo 3º da Lei Complementar 136, estipula isso aí, que a política nacional, a estratégia nacional e o livro branco estão enviados para o Congresso Nacional de quatro em quatro anos. Isso aconteceu a partir de 2012. Então, nós tivemos a primeira atualização em 2012, a segunda em 2016 e este ano, em 2020, nós já preparamos, entregamos ao presidente, o presidente remeteu ao Congresso com uma reunião, muito importante isso aí, o slide vem mostrando isso aí, a nossa reunião de 22 de julho de 2020, do Conselho de Defesa Nacional, que é previsto na Constituição. Então, está aí o presidente da República estava por vídeo, com o problema da Covid, o presidente do Congresso, os ministros, o vice-presidente, então, isso aí é regulamentar. Eu coloquei nessa reunião a nova, a revisão, não é nova, um aperfeiçoamento, uma revisão da política nacional de defesa e da estratégia nacional de defesa que balizam a atuação das Forças Armadas. Então, está aqui, as Forças Armadas e os novos desafios anobais. Vamos passar também muito rápido, focos de tensão, não significa conflitos, a pandemia do Covid-19 é um foco de tensão, é uma coisa inusitada, que mexeu com o mundo inteiro, ameaças cibernéticas, as operações de paz, crimes transnacionais, crimes ambientais, crises humanitárias, desastres, enfim, tudo o que gera no mundo intenção. No ambiente, no entorno estratégico nosso, no ambiente regional, nós temos algumas preocupações, como crimes ambientais, nós tivemos derramamento de óleo na nossa costa, tráfico de drogas, crimes humanitários, presença militares, ação no espaço cibernético, terrorismo, pandemia, estamos vendo o Covid, pesca predatória, entre outros aqui. Então, eu lembro que o tráfico de drogas e o crime organizado é uma preocupação latente. O Brasil, pelo tamanho dele, pela sua enorme faixa de fronteira, pelos rios, pela fronteira seca e pelos rios e que são penetrantes no território brasileiro, nós somos aí vizinhos de grandes produtores de drogas, temos um mercado consumidor grande e somos rota para o tráfico. Então, é uma preocupação em termos de segurança e defesa. Então, outras consequências estão ali, aumento da violência urbana, fortalecimento do crime organizado, aumento do número de homicídios, prejuízo à imagem do país, entre outros. Como exemplo, também, de ajuda que nós sempre damos às Forças Armadas, estamos em curso a Operação Verde Brasil 2, que é uma operação de garantia da lei e da ordem em relação ao meio ambiente. Tivemos, em 2019, a Operação Verde Brasil 1 com resultado bom, muito bom, e estamos em curso a Operação Verde Brasil 2 com três comandos conjuntos, atuando junto aos órgãos estaduais, municipais, federais, em relação a crimes de meio ambiente. Temos o Comando Conjunto da Amazônia, Comando Conjunto do Norte, Comando Conjunto é integrado pela Marinha, Exército e Força Aérea e os outros órgãos que fazem parte dessa operação. Os números falam por si, muitos meios empregados. Então, aí, outros números, vários números dessa Operação Verde Brasil 2, em que nós empregamos por dia cerca de 30 mil, 30 mil, 3 mil homens das Forças Armadas. Temos apoio ao combate a esses incêndios, não tomou uma época esse ano, 2020, de muita seca, muito quente. Então, a Serra de Mantequeira nós ajudamos a combater. No Pantanal, agora, estamos com um efetivo razoável lá, meios aéreos, lançando água, espalhador de água. Então, a Operação Covid-19 está completando agora, completamos no dia 21 de setembro, seis meses de operação, seis meses de ajuda efetiva do apoio das Forças Armadas ao Covid, ao combate ao Covid. Está aqui os números, são dez comandos conjuntos, um comando aéreo para dispor dos meios aéreos e os números aqui nós empregamos, aí sim, cerca de 30 mil homens estão à disposição dessa operação que está completando agora os seis meses. Então, está aqui os números, dez comandos conjuntos, um comando de operação aeroespacial, está aqui, várias descontaminações, ações na faixa de fronteira, posto de terriagem, campanhas de conscientização, barreiras sanitárias, enfim, várias ações que nós temos feito. Mais números ainda, máscaras produzidas, álcool gel, doação de sangue, um milhão de kits de alimentos atribuídos, 22 mil toneladas de carga terrestre em relação à operação Covid-19 e cerca de 800 toneladas de carga aérea. Só do meios aéreos a Força Aérea Brasileira, já na logística ao combate à Covid, já fez o equivalente a 20 voltas no planeta. É muita coisa, é muita ajuda, uma ajuda efetiva que as Forças Armadas têm dado num momento tão difícil no mundo e no Brasil. estamos ajudando as comunidades indígenas só na Amazônia Ocidental, o slide está mostrando isso aí, nós já realizamos mais de 28.500 atendimento a índios, mais de 200 missões e continuamos. A operação Mar Limpo é Vida da Amazônia Azul, também estamos com a operação Fruto daquele derramamento de óleo, nós continuamos na operação da Amazônia Azul, o oceano no Atlântico Sul, a operação acolhida que é um sucesso reconhecido pela ONU, pela OEA, que nós recebemos os refugiados venezuelanos e as Forças Armadas integram essa operação de muito sucesso. Estamos desde março de 2018, está aí números da operação acolhida, nós já interiorizamos dentro do Brasil cerca de 40 mil irmãos venezuelanos, muita coisa em relação a isso, mais alimentação, total de militares envolvidos, e está aí a Covid na fronteira com a Venezuela, instalamos um hospital de campanha num nível que ficou muito bom, e operações de paz, continuamos operações de paz, apesar de ter saído do Haiti, continuamos no Líbano, e nós estamos aí há mais de 70 anos em operações de paz, sob a égide da ONU, já rodamos com isso aí cerca de 46 mil militares e civis, e das 72 operações da ONU realizadas, nós participamos de 40, e atualmente nós temos 270 militares em missão de paz. Operações conjunta e interagência, vários exemplos, greve dos amioneiros, intervenção do Rio de Janeiro, eleições, e por aí vai. Operações de garantia da lei da ordem previsto no artigo 142 da Constituição. Nós participamos aí desde a Eco 92, aqui estão os exemplos a partir de 2008, mas o importante, várias operações, que as Forças Armadas foram chamadas para atuar em operações de garantia da lei da ordem, desde 88, as Forças Armadas já foram empregadas em 142 operações de GLO, chamadas GLO, operações de garantia da lei da ordem. Nós totalizamos 8.456 dias de operações em GLO. Vamos chegando agora às Forças Armadas e o de desenvolvimento do país. Como é que nós auxiliamos isso aqui? Primeira parte social, as ações sociais com vários projetos efetivos. Um dos principais, o programa Força no Esporte, em que o adolescente, o jovem, a criança, no contraturno da escola, vai para uma unidade militar, tem uma refeição, tem um lanche e ali ele aprende prática esportiva, internet, civismo. É um programa de sucesso que nós estamos indo para a marca de 40 mil crianças escritas nisso. temos o projeto João de Pulo para as necessidades, pessoas com necessidades especiais, o projeto Rondon que leva o universitário a conhecer o Brasil, o interior, o projeto Soldado, Cidadão, em que aquele jovem que vai prestar o serviço militar recebe um ensino profissionalizante, temos o programa de atleta de alto rendimento, incorporando as fileiras das Forças Armadas, esse atleta dando uma condição de alimentação, saúde e salário, ele presta o serviço às Forças Armadas e ajuda o desenvolvimento do esporte. E várias ações humanitárias, o navio da esperança da marinha que corre a Amazônia inteira, apoio à defesa civil, transporte de órgãos, várias outras operações que as Forças Armadas participam. Obras de cooperação de engenharia, os batalhões de engenharia do Exército estão aqui em obras de cooperação no Brasil inteiro, no Brasil inteiro, a Comara da Força Aérea Brasileira, sob a supervisão da Força Aérea, fazendo a manutenção de pista de pouso, construindo pista de pouso, particularmente na região da Amazônia. Está aí a Operação Pipa, nossa diária, que entrou numa emergência há 20 anos atrás e continuamos até hoje levando água a cerca de 2 milhões de nordestinos. e as Forças Armadas e os nossos projetos estratégicos previstas na Política Nacional de Defesa e, particularmente, na Estratégia Nacional de Defesa. Então, na Estratégia Nacional de Defesa, ele separa a parte nuclear afeta a maria, a cibernética ao Exército Brasileiro e a espacial, a Força Aérea. Fora isso, os principais projetos nossos, a Marinha do Brasil com o submarino convencional, com o submarino a reação nuclear, o Exército Brasileiro e as Fragatas, o Exército Brasileiro com o projeto Guarani, o projeto Astro 2020 de lançamento de foguetes e míssil, o Sistema de Vigilância das Fronteiras, o CISFROM, e a Força Aérea Brasileira com o seu aeronave KC-390, que é uma realidade já, e o GRIP, a nova aeronave de caça da Força Aérea. É lógico que o oxigênio disso aí é o orçamento, são os recursos, os recursos não são suficientes para se acelerar os projetos, então a gente às vezes tem que adequar o escopo do projeto ou alongar o prazo de execução do projeto, em que nós mostramos isso aí muito bem. A base industrial de defesa é muito importante, ela exporta muito, ela gera cerca de um milhão de empregos diretos ou indiretos, cada real investido na base de defesa ele fornece quase 10 reais de produto interno bruto, então merece da defesa uma atenção especial que é dada. Fechando, uma rápida apresentação, eu deixo para os debates aí, os meus assessores especiais vão participar, um da Marinha, um da Aeronáutica do Exército, mas fechando essa minha rápida apresentação, é a nossa missão, é garantir que as forças armadas tenham condições de cumprir a sua missão constitucional, esse é o nosso farol, nós estamos que estar preparados para o que estipula o artigo 142, o artigo 4 da Constituição, as leis complementares, então esse é o papel da defesa, impulsionar as nossas forças, a Marinha, o Exército e a Força Aérea. E fora isso, as forças armadas são patrimônio da nação brasileira, sempre foram, sempre foram, por isso, que o índice de confiabilidade da população, nesse mais recente, é uma pesquisa da data folha de julho de 2019, as forças armadas aparecem em primeiro lugar com 80% de índice de confiabilidade em relação às outras instituições, esse para a gente, e eu como ministro da defesa, é o maior legado que a gente tem. Então o Ministério da Defesa completou 21 anos de existência, a finalidade dele é propiciar um apoio às forças, às nossas forças armadas, e eu agradeço muito o convite para participar da 17ª Conferência de Segurança Internacional do Forte de Copacabana. de Segurança de Segurança de Segurança Legenda Adriana Zanotto